Voltando aí com a continuação pessoal, 9 horas 28 minutos, MA280 parte 4, muito bom dia a todos, temperatura 26 graus, hoje 3 de fevereiro de 2023, estamos aqui na MA280, hoje é sábado, manhã de sábado, sábado nada, sexta, manhã de sexta-feira, estou perdido, é sexta-feira, hoje é sexta-feira, sexta-feira, acorda caminhoneiro amigo, sexta-feira hoje, sábado é amanhã, hoje é sexta-feira, manhã de sexta-feira, estamos indo aí direcionado em Bicado, rumo ao último destino, olha o pessoal aí, tudo é da aldeia indígena, Acredito eu que lá para segunda-feira, depois do almoço, mais ou menos, a gente deve estar chegando lá no destino, segunda-feira depois do almoço, na parte da tarde, a gente deve estar chegando no destino final aí, da última entrega, tá bom meu povo? Pessoal, não esquece de deixar o like aí para mim, deixa o like, assenta o dedo aí no joinha, o like é o mesmo joinha, né? Pode sentar o dedo nesse joinha aí, que não vai dar choque, tá? Não vai machucar o dedinho, tá bom? Senta o dedo aí com força, sem dó, no like, comentários, pode comentar à vontade, tá bom? Pode comentar à vontade aí, o que vocês estão achando do canal, se está bom, se está ruim, se eu tenho que melhorar, né? E compartilhe aí com as famílias, né? Com os amigos, grupo de família, grupo de amigos, vocês que tem aí Facebook, Instagram, compartilhe aí com o pessoal, compartilhe o link do vídeo aí com os amigos aí e vamos trazer mais gente aí para o canal, pessoal, vamos trazer mais gente para o canal, quanto mais gente, melhor aqui para o canal e pedindo para vocês aí assistir pelo menos três comerciais, pessoal, três comerciais aí para me ajudar, né? Porque é o comercial que incentiva aí eu a gravar mais vídeo para vocês, tá? É o comercial que me dá algum dinheirozinho aí para manter o canal, né? Ativo para vocês, tá bom? É... Teve seguidor aí que falou que no YouTube que ele assiste não passa comercial, né? Porque ele tem uma assinatura com outra plataforma de YouTube que não tem comercial. Aí, resumindo, quando a pessoa assiste meus vídeos por um outro YouTube que tem aí, eu não ganho nada, né? O YouTube ganha, eu não. Eu levo prejuízo, né? Mas, tá valendo. Muito obrigado pela atenção de vocês também aí, tá bom? É... Que, inclusive, até teve um seguidor que disse que ele me assiste por esse YouTube aí e não tem comercial, então... Ele perguntou se teria um jeito dele me ajudar. Ah, não tem, né? É... Infelizmente, não tem como você me ajudar, né? Porque eu só peço, né? Para vocês assistirem o comercial aí, três comerciais aí de um minuto e meio, dois, três minutos no máximo. Peço a vocês, não assiste comercial grande, não precisa, tá? Comercial grande pode pular. Vocês que assistem pelo YouTube normal, que tem o comercial, passou um comercial aí de mais de três minutos, pode pular, não tem problema. Mas o menos de três minutos assiste aí para me ajudar, né? Inclusive, teve um seguidor aí do canal que falou que ele assistiu um vídeo meu aí e disse que teve um vídeo aí que o YouTube colocou comercial de uma hora no meu vídeo. Valeu, você tá doido? Aí também já é coisa errada do YouTube, né? Botar comercial de uma hora, não existe isso. Então, comerciais, pessoal, acima de três minutos, pode pular, tá bom? Sem problema nenhum. Vocês que assistem pelo YouTube normal, que tem o comercial, apareceu o comercial, olhou lá, o comercial tem mais de três minutos? Cinco, dez minutos? Pode pular, tranquilo. Agora, o que é de menos minutos, assiste aí para me ajudar, tá bom? É isso aí. Ó, já trabalhei com esse tipo de roçadeira aí, ó. Fazendo manutenção em beira de rodovia mesmo, pessoal. Rancho Céu Brilhante. Ó, o nome do Rancho Céu Brilhante. Muito bonito. Parabéns aí ao dono do rancho, hein? Teve uma boa criatividade para colocar o nome no rancho dele. Rancho Céu Brilhante. Faltando 25 quilômetros para a gente chegar aí na BR-226 e deixar para trás a MA-280, meu povo. Hoje, sexta-feira. Opa, acertei. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Vamos aí rumar de direcionado em busca aí do último estado aí para fazer a última entrega, meu povo. Mas a última entrega é só para a semana que vem. Mas antes de fazer a última entrega, acredito eu que eu vou ter que passar em algum lugar para lavar essa nave aqui por fora. Porque depois de ter terminado aí a última entrega, a gente vai para a manutenção da nave. E chegar com a nave suja na concessionária, como se diz, é B.O. Chegar suja, até posso chegar suja, não tem problema. Só que aí, o que que acontece? A rapaziada que vai fazer a manutenção, que vai fazer a revisão, vão se sujar todinho de terra. E aí é... É muita crueldade, né? Deixar a rapaziada suja de terra, né? A rapaziada já se suja de graxa, de óleo diesel. E agora sujar de terra também, aí ninguém merece, né pessoal? Ninguém merece. Então vamos lavar essa nave antes de fazer essa descarga e antes de ir fazer a manutenção da nave. Só preciso achar um lavador autorizado aí pela empresa para poder fazer essa lavagem da nave. Parece que estamos chegando numa cidade, eu estou vendo um portal ali na frente. 9 horas 36 minutinhos, 9h36. Bem-vindo ao Sítio Mundo Novo. Como é que é? Sítio Novo, aliás. Bem-vindo a Sítio Novo, Maranhão. É, Sítio Novo. Esquece o mundo, tá? É Sítio Novo. O mundo eu falei por conta própria. Bem-vindo ao Sítio Novo, Maranhão. Olha, a rodadinha tá quase caindo ali onde tá aquela bandeira vermelha ali. Passar uma carreta pesada beirando muito ali e vai cair no buraco. Já colocaram aquela bandeira vermelha para sinalizar mesmo o buraco. Tomar bem cuidado, enxerga de longe também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindo a Sítio Novo Maranhão A cidade chama Sítio Novo Nove horas e trinta e oito minutos Passando aqui pela cidade Sítio Novo Aqui no estado do Maranhão Pela MA280 Maranhão 26 graus a temperatura aqui em Sítio Novo no Maranhão, pessoal Posto Shop Car 24 horas aberto Diesel R$ 6,09 Gasolina 5,15 Gasolina comum 5,15 Aditivada 5,15 Diesel 6,24 E o diesel S10 Acho que é R$ 6,54 5,15 4,15 6,20 5,15 8,20 10,16 10,16 11,18 11, letzten 12,14 11,18 12,60 14,18 14,14 18, контрolaorse 14,20 14, Completely 14,19 15,19 14,20 Tchau, tchau. 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 Olha aí, ó. Aqui eu não passo. Tchau. Olha o quadriciclo aí, ó. Tchau. Se eu não parar, vai pegar no outro caminhão ali, ó. É desse jeito aí. Tchau. Supermercado, bom preço. Olha, tem bom preço aqui, né? Cidade de sítio novo, Maranhão. Prefeitura Municipal de Sítio Novo. Daqui a 19 quilômetros a gente sai da MA. R$280 e pega a BR-226. Tchau. 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 Falta 499 km, pessoal, pra gente sair do estado do Maranhão e entrar no estado do Piauí. Tá? Tca aqui a 499 a gente vai estar no estadão do Piauí. Provavelmente bem para o finalzinho do dia Hoje o pernoite da gente vai ser feito em Teresina, Piauí Piauí Tchau, tchau. 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 É isso aí, né, meu povo? Como diz o pessoal, sextou. É, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Final de semana chegou. E a gente tá aqui no tapetão preto na NA280. Segundo a dona Guga, que mudou pra NA275, né? Não sei se é verdade ou não, mas vamos lá. Daqui a 12 quilômetros a gente vai sair na BR-226. Tchau. 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 Uma plaquinha de lombada aqui, mas não tem lombada não, só tem a placa. Ali do lado esquerdo tem uma cobra no acostamento, mas ela tá morta, ela tá toda amassada, entendeu? Pra que fazer isso? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Mais uma carreta ali E é isso aí pessoal, faltando 8,5 km para a gente chegar na BR-226 Foram aí 88 km rodado aí na MA280 Aqui no Maranhão pessoal Vocês percorreram comigo aí 96 km na MA280 E aí E aí Vamos chegar ali no Grajaú, não sei se está longe o Grajaú ou não Vamos parar, vamos dar uma paradinha no posto Canoeiro em Grajaú Vamos lá 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 Amém. Os carros da internet. 9 horas e 58 minutos, pessoal. 9 horas e 58 minutos. Temperatura subiu novamente. Agora está na casa dos 28 graus. 10 horas e 58 minutos. 10 horas e 58 minutos. Pessoal, teve um seguidor aí que falou pra mim que ele está meio perdido nos meus vídeos, desde que eu parei de colocar data nos vídeos. Eu nunca coloquei data em vídeos. Eu nunca coloquei data. Os meus vídeos antigamente não tinham nem episódio. Era só gravado o vídeo e postado. Aí depois que eu comecei a definir por episódio, né? E data eu nunca coloquei. Eu sempre falo a data, né? Eu falo aqui em áudio a data. Agora, colocar data em legenda. Eu nunca coloquei. Porque se eu for colocar data nos meus vídeos, pessoal, eu vou me atrapalhar todinho. Porque eu não gravo um vídeo só por dia, né? Então, tem dias que eu gravo aí 4, tem dias que eu gravo 3, tem dia que eu gravo 5, tem dia que eu gravo 6 vídeos num dia só. Então, pra mim colocar data nos vídeos fica complicado, né? O seguidor falou aí que eu tinha que colocar data pra ele não se perder, pra ele acompanhar. Porque ele não sabe se eu tô indo ou se eu tô vindo. Aí, eu falei pra ele, ó. É muito fácil. Os meus vídeos não tem data. Não tem data em legenda. Mas tem a data que eu falo, né? Em áudio. Eu falo a data do vídeo. Falo o destino que eu tô indo. Falo de onde eu saí e pra onde eu tô indo. Então, é só acompanhar por episódio, né? É só acompanhar por episódio que você vai saber se eu tô indo ou se eu tô vindo. Tá bom? Não pode pular. Se pular um episódio, aí você vai se perder. Entendeu? Então, não pode pular o episódio. Se pular o episódio, aí vai se perder. Aí não vai saber se eu tô indo ou se eu tô vindo mesmo. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Data em escrita, eu não coloco. Mas sim, eu falo a data em áudio. Tá bom? Em escrita, eu só coloco o título do vídeo e o episódio do vídeo. Em 600 metros, vire à esquerda na BR-226. Isso aí, pessoal. Aqui a 600 metros, a gente tá deixando a MS-280 e tamo pegando a BR-226. E aí, aqui no Maranhão. O cara tá dando farol? Entendi por quê. Vire à esquerda na BR-226. Continuem na BR-226 por 59 quilômetros. Isso aí, pessoal. Vamos saindo aqui, ó. Vamos deixando aí, ó. A MS-280. Vamos encerrando esse vídeo por aqui também. Agradecendo a todos vocês do canal. Que Deus abençoe a todos. BR-226. Um abraço e até o próximo vídeo.